Fala rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada pra você, espero que você esteja bem, vejo aqui na área, hoje eu estou com a minha caminitinha do Miss Sevilha, do Sevilha, que é a minha filha, miliana se eu tenho ela, mas vamos lá, bom, primeira coisa, se você não sabe o que é TS, TS é tiro seco, então o que isso significa? Significa a gente não vai cobrir, e você vai entender por que daqui a pouco, e de cada 10 entradas que eu fiz nesse mercado, 9 bateram, é um mercado muito, 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 muito bom, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o mercado que é, é esse daqui, você vai procurar um jogo que o favorito esteja com uma odd menor do que 2, beleza, então o favorito pode estar aqui mandante ou visitante, aí tanto faz, e a gente vai entrar nesse mercado aqui, que é pra zebra, no caso aqui é a Roma, e ganhar ou empatar, por incrível que pareça, isso bate demais, gente, bate muito, de todos os jogos aqui que tem agora, tanto na Super, no Premiere, na Copa e na Euro, é só esse jogo que está com esse cenário pra gente entrar, então o mercado é muito simples, achou o mandante ou visitante, né, o favorito com uma odd menor do que 2, você vem aqui no empate ou vitória da zebra, beleza, qual que é a regra que eu utilizo, eu só entro em jogo menor do que 2, se a odd tiver favorito ganhar 2, eu já não entro, eu só entro no, na zebra, porque é muito óbvio quando está aqui que o bairro vai ganhar, porque essa odd é muito difícil de aparecer, então por isso que é tão difícil de bater, então bate sempre isso daqui, tá, vale a pena até, se você quiser, tentar uma moedinha aqui no vitória da zebra, tá, fazer uma, mas não dá pra fazer uma dupla, né, mas dá pra entrar nos dois mercados aqui também, mas de cara o mercado que eu estou trabalhando é só esse aqui, porque empata muito também, tá, empata muito, é normalmente também o, a zebra consegue empatar, então baixe isso aqui com muita certeza, aí você tem algumas variáveis dentro desses mercados, né, você pode ir na vitória da zebra, ou no empate, ou de repente, sei lá, colocar uma moedinha aqui, uma moedinha aqui, que também vai dar bom, mas esse não é o mercado que eu estou testando, o mercado que eu estou é só esse aqui, empate ou vitória do mandante, no caso, do visitante, né, no caso da zebra. Fechado? Já sabe, né, curtiu, compartilha, comenta, marca os amigos aí, fechado? Valeu!